Olá pessoal, tudo bem? Os relacionamentos humanos podem dificultar ou facilitar que alcancemos bons níveis de saúde. Relacionar-se bem com outras pessoas é então um ponto importante para todos aqueles que querem trazer mais saúde para dentro do contexto familiar. A lição de casa da vida real dessa semana vai promover os bons relacionamentos dentro de casa. Para essa atividade você vai precisar de duas forças, a curiosidade e o autocontrole. É com elas que você vai exercer o que chamamos de uma escuta ativa. Ao longo de uma semana, toda vez que um membro da família lhe contar uma novidade, você vai se apresentar com curiosidade, fazendo o máximo de perguntas possível. E por meio do seu autocontrole, você vai manter a atenção em tudo que a pessoa está te falando. Perceba como os níveis de energia e brilho no olho da outra pessoa vai aumentar e a conexão entre vocês vai ser algo bem sólido. Enxergue cada interação entre os membros da família como uma grande oportunidade de conquista de saúde. Pratique isso inúmeras vezes e perceba como as relações dentro desse contexto familiar vão se transformar cada vez mais satisfatórias.